Esse é Boneco Lanches, volume 14, não tem pra ninguém A cidade sai morrendo, também já fez isso, ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade, mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível, só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge, eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge, eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde Borracharia Marabá, na BR-156, bairro Açaí Fechadão com moléculas Eu já borrei batons pela cidade, mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível, só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge, eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge, eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso E essa é a cereja pra paredão 3.0 Pesado demais O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Professor Glauco, o showman dos cursos profissionalizante Alô senhor, simplesmente romântico Como acreditar que estamos separados Vencidos pelo orgulho Isso fere o coração Dizer que eu não estou mal Seria um crime Só eu sei como é difícil Ficar longe de você Essa distância de nós dois Também machuca o meu coração Não vá negar nem ocultar O nosso amor supera tudo Vem, segura forte a minha mão Deixa de orgulho besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Vem, segura forte a minha mão Deixa de orgulho besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Amor Como acreditar que estamos separados Vencidos pelo orgulho Isso fere o coração Dizer que eu não estou mal Seria um crime Só eu sei como é difícil Ficar longe de você Essa distância de nós dois Também machuca o meu coração Não vá negar nem ocultar O nosso amor supera tudo Vem, segura forte a minha mão Deixa de orgulho besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Vem, segura forte a minha mão Deixa de orgulho besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Prometo amor Você é Thales Lessa e Nathson Ferinha Nathson Ferinha e Thales Lessa Essa é pesada de nada Doutor Satti Falcone O advogado da comunidade Também é parceiro do boneco Lachis Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me busca Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me busca Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Oh, o boneco, longe Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Com você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me busca Te amo, me perdoa Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Você é de namorado, moça E me perdoa E me perdoa, moça Eu sou de namorado, moça E me perdoa Somos humanos, sorrimos, mas também choramos. Quero que tudo seja como antes, nossas mãos no mesmo volante, em direção à lua. Em direção à lua. Pizzaria do Raimundo, localizado no infra-aeron, só ligar 9-91-21-9156, que o mestre atende. Tô indo embora na marra, na força. Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa. Ainda te quero, te amo pra porra. Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha. Faz tempo que a gente não se toca, eu não casei contigo pra dormir de coça. Nosso amor tá uma bosta. Tô indo embora, mas eu sempre volto. E quando vejo eu já tô, é nu. No teu corpo sua dor, e as mãos dos teus cachorros. A gente se entende, pelado, 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 pelado. Mas eu sempre volto. E quando vejo eu já tô, é nu. No teu corpo sua dor, minhas mãos dos teus cachorros. A gente se entende, pelado, pelado, pelado. Pro escuro da minha vida, você foi um sol. Nesse mar tão turbulento, você foi meu farol. Se eu sou quem eu sou, é porque você chegou e amou a bagunça, o caos. Uh, meu milagre mais real. Você me trouxe um caminhão de coisas boas. Foi minha sorte disfarçada de pessoa. Por tantas noites que eu passei juntando as mãos. Pedindo ao céu pra me mandar uma direção. Você me trouxe um caminhão de coisas boas. Foi minha sorte disfarçada de pessoa. Por tantas noites que eu passei juntando as mãos. Pedindo ao céu pra me mandar uma direção. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Ouviu minha oração. Deus era muito bom. Panificador e Confeitaria Delícia. Banda. Kene. Para o escuro da minha vida, você foi um sol. Nesse mar tão turbulento, você foi meu farol. Se eu sou quem eu sou. É porque você chegou e amou a bagunça, o caos. Você me trouxe um caminhão de coisas boas. Foi minha sorte disfarçada de pessoa. Por tantas noites que eu passei juntando as mãos. Pedindo ao céu pra me mandar uma direção. Você me trouxe um caminhão de coisas boas. Foi minha sorte disfarçada de pessoa. Por tantas noites que eu passei juntando as mãos. Pedindo ao céu pra me mandar uma direção. Deus é muito bom. Ouviu minha oração. Deus era muito bom. Mandou o seu coração. Bob Tintas Automotivas. No Santa Rita. Pacoval Buritizal. Bejadinho. É a luz. Feche os olhos. Tira a roupa. Sua boca. Tem um mel que acalma meu desejo e me leva até o céu. Surreal. É bom demais. É bom demais. Pena de toda vez. E a gente faz amor e eu me sinto mal. Você já tem alguém que acha normal. A gente faz amor e eu me sinto mal. A gente faz amor e eu me sinto mal. Que acalma. Que acalma meu desejo e me leva até o céu. Surreal. É bom demais. Surreal. Surreal. É bom demais. Você já tem alguém que acha normal. A gente faz amor e eu me sinto mal. Mas eu quero de novo. O meu desejo é imortal. Desejo imortal. Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz. Tô sentindo saudade de falar de nós. Ainda sinto o cheiro do seu perfume. O telefone toca e eu penso que é você. Mas vejo que é engano e eu não quero atender. O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem. Liga, cobra, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face. Em qualquer rede social. Tá fora, tá fazendo frio e você nem aí. Cai a madrugada, eu não consigo dormir. Esperando você voltar. Cansei de ficar em casa e parei no bar. Caçom, desce mais um aí. Que esse modão eu vou me acabar. Manda um sinal pra dizer que tá bem. Liga, cobra, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face. Em qualquer rede social. Mande um sinal pra dizer que tá bem. Liga, cobra, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face. Em qualquer rede social. Mais um do repertório que machuca. Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativo. O telefone toca e eu penso que é você. As vezes que é engano e eu não quero atender. O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem. Liga, cobra, pra mim tanto faz. Liga, cobra, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face. Em qualquer rede social. Lá fora tá fazendo frio e você nem aí. Cai a madrugada e eu não consigo dormir. Esperando você voltar. Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desce mais um aí E esse modão eu vou me acabar Ou manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme, espaço estrelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que eu já sou pra menina Mas quem vai nos julgar? Milão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito Sou soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marilha leoa gostosa Posso te ligar meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo depois de você Os outros são outros, cê tá podido Vamos fazer amor, cantar Sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até viver no espaço Pela conta de jogar Marte, metais e serraleria No Brasil, novo Legue, vale com o Jean Anderson 991513422 Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo Da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso não te incomoda Pensa assim Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Pensa assim Pensa assim Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Parceiro Eder Da RTA Serviços Elétricos Manda 007 Alô Coneco Lanche E aí olá Você me esperava né Prazer Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa Você princesa Vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado De acordar com um beijo De acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito Mais uma Aquele abraço especial pra você Que não merece Que de carinho Boneco Lanches Aldo Placas A nova Mapa Placas Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou O falso é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Por fora quando você me chama de amor Banda 007 Tudo a boutique, tudo em moda feminina Localizado no Shopping Independência Primeiro piso, loja 49 Sabe por que Foi tão inútil ter Ficado com você Ok, tá no fim Decisão indiscutível Mas é você quem quer assim Mas fica aqui comigo essa noite Eu sinto que você não está segura Talvez porque eu me vejo assim sozinho Eu conheço esse sorriso Meio sem juízo Uma vez esse sorriso Me abriu o paraíso Ouvi dizer Pra cada homem Tem outra igual você Eu sei que sim E você também sabe Que vai ter outro igual a mim Mas olha nos meus olhos Quando eu digo Será que a gente pode ser amigo Mas como conviver Sem ter engano Porque um amigo eu perdoo Mas você eu amo Pode até não parecer normal Mas é um instinto natural Porque apesar de tudo Que você me faz Eu não te esqueço E sem querer Te quero mais Muitas vezes Muitas vezes eu pareço Ser tão duro Pra que as pessoas pensem Que eu estou seguro Você não diz nem mesmo Se eu estou errado E não enxerga Que eu estou Apaixonado E agindo assim Você me deixa Sem saída E vai embora Com a minha história Eu falei Boneco Lanches Volume 14 Aumenta o sonho Se você não foi sofrível Coloca o capacete Grato Bebidas O menor preço da cidade Parceria fechada Com o boneco Lanches Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio Que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história Que parou pela metade Você imagina o resto É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Minibox do Rominho O barateiro do bairro IP É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Manda zero zero sete Empresário Juca e Marceline do Central das Águas Também fechado com boneco lanchis Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Manda zero zero sete É raro é humano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Eu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Manda zero sete Manda zero sete Manda zero sete Manda zero sete Você fica Vai ficar E outra espanza E o outro O outro Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece, o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a baladar Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que você não me acha E essa é pesada demais Se for beber não digita, mas ouça o ferinha Mais uma gente Máximos shows pirotécnicos Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sou boneco lanche Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida